Quem apoia um presidente do Brasil que esteve preso por corrupção numa prisão de Brasil? E não foi Bolsonaro, foi Lula da Silva, que vocês aplaudiram com cravos vermelhos no Parlamento. Bandidagem, que andou a roubar, a distribuir às grandes construtoras do Brasil. Não foi o Jair Bolsonaro, foi o Lula da Silva, que vocês apoiaram. Aliás, ouviu Rui Tavares dizer que era fantástico receber Lula da Silva no Parlamento. Os nossos aliados, Rui Tavares, os nossos aliados não são Cuba, nem a Venezuela. Olha, nem a missão da Palestina que o Rui Tavares apoia a autoridade palestiniana e que disse anteontem que não era capaz de condenar o Hamas pelos ataques contra Israel. Vocês são a pior hipocrisia que a política já gerou. Vocês apoiam regimes como o de Nicolás Maduro, como o regime cubano. Vocês, que se queixam muito dos financiadores e estão sempre a dizer que o Orban é corrupto. Olha, eu tenho aqui uma notícia, Rui Tavares, que diz isto. Rui Tavares foi eleito para o Conselho do European Alternatives. Rui Tavares. Eu penso que é o homem que está à minha frente. O European Alternatives tem uma particularidade. É que é financiado pelo maior oligarista.